A polícia civil faz mega-operação para desarticular quadrilha de traficantes que atua na Baixada Fluminense. Escutas telefônicas flagraram os criminosos negociando a compra de drogas e armas. Os bandidos usavam até uma câmera de segurança para monitorar a venda das drogas. Sim, senhor Rodô. 200 policiais civis foram mobilizados para a Operação Metástase 2. Os agentes seguiram para diferentes pontos da Baixada Fluminense para cumprir 28 mandados de prisão contra traficantes. Um dos alvos foi encontrado em São João do Emiriti. Rodrigo Mota dos Santos foi encontrado pelos policiais civis dentro de casa. Ele foi algemado e está sendo conduzido para a cidade da polícia na zona norte do Rio. Este prédio de quatro andares é usado como um dos pontos de venda de drogas. Ele fica em uma das ruas principais de São João de Emiriti. De acordo com os policiais, os traficantes costumam vender o entorpecente atrás desse portão e tudo é monitorado por esta câmera de segurança. Escutas telefônicas autorizadas pela justiça revelam a conversa entre traficantes que falam sobre o abastecimento de drogas. Os bandidos também negociam a compra de armas. Durante 12 meses de investigação, os agentes descobriram que os traficantes recrutaram mulheres, adolescentes e até pessoas comuns, sem anotações criminais, para despistar a atenção da polícia. O grupo era usado para fazer a distribuição de armas e drogas em outras favelas do estado. Nós observamos o uso de mulheres. Numa das conversas, nós observamos, inclusive, a utilização de uma mulher com uma criança de interidade em um ano que utilizava-se desse expediente para traficar drogas. Os criminosos também são acusados de roubar motos e cargas na Baixada Fluminense. Durante as investigações, os agentes identificaram que o bando atua na praia de Mauá, em Magé. A região é controlada pelo traficante Charles Jackson Neres Batista, conhecido como o Charlinho do Lixão. Os bandidos também fazem conexão com o Complexo da Maré, na zona norte do Rio. O Disque Denúncia oferece uma recompensa de mil reais por informações que levem à prisão de Charlinho. A operação metástase foi desencadeada pela Delegacia de Combate às Drogas, com a ajuda do GAECO, em maio do ano passado. Na ocasião, 28 suspeitos foram presos no interior do estado. O Ministério Público e os agentes descobriram que os bandidos recebem reforço das favelas Nova Holanda e Parque União, no Complexo da Maré. Essa facção que nós investigamos é a maior facção criminosa atuante no estado do Rio de Janeiro. Ela tem capilaridade em todas as regiões do estado e ela procura expandir os seus domínios para diversas comunidades que ainda não estão ocupadas ou que estão ocupadas por facções rivais.